A vista ou parcelado, pro dia a dia ou momento especial, pra você ou pra sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão pra você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O Campeonato Cidadino de Futsal começa no próximo dia 1º de maio, mas nessa noite, aqui no Salão de Eventos do Hotel Portal, acontece o sorteio das categorias Sub-15 e Sub-18, na presença de organizadores, autoridades do esporte do município e também dirigentes dos clubes inscritos. É o que você passa a acompanhar agora, aqui na TV Cidade 10. Nós conversamos agora com o diretor-presidente da Fundação Arena e também Arena Esportes, as promotoras dos campeonatos, nas categorias Sub-18, que está na sua 4ª edição, e também a novidade do ano desse ano de 2015, que é o Campeonato Sub-15, na sua 1ª edição. Alain, essa noite de sorteio dos grupos para as duas competições a partir do dia 1º. Hoje um pontapé inicial no Cidadino de Futsal de Livramento, com a 1ª edição do Campeonato Sub-15 e 4ª edição do Campeonato Sub-18. Hoje, sorteio dos grupos, um pouco da explanação do que está acontecendo hoje no Futsal da nossa cidade, e sim também uma confraternização entre todas as equipes e imprensa para falarmos um pouquinho sobre o nosso Futsal. No Campeonato Sub-18, aquelas equipes que já vêm disputando a competição, confirmaram novamente a participação, ou seja, mantém uma sequência de disputa da competição, mas como foi a aceitação do Sub-15? Foi uma boa aceitação, algumas equipes como o Zenit acabaram também migrando para a categoria Sub-15, times da Força Livre como o CSKA também acabaram disputando o Sub-15, e inclusive o time da Alegrete, Alegrete Esporte Clube, também vai estar conosco. É claro que é plantar um trabalho que nunca teve aqui na nossa cidade, e isso aí não é no primeiro ano que nós vamos ter já ginásio lotado e vários times, mas sim é um pontapé inicial para começarmos esse trabalho. Eu acho que, na nossa parte, estamos satisfeitos com a participação de quatro equipes, que vai possibilitar que o Sub-15 e o Sub-18 caminhem juntos. Essa é a ideia, fazer com que as equipes tenham uma categoria de base, que investam na formação de jogadores. O ideal seria que as equipes jogassem as três categorias. Às vezes fica muito difícil, precisa de uma estrutura, mas esse é o futuro. É, não é fácil, principalmente pela questão financeira e também disponibilidade de tempo, aí cada um tem sua agenda particular, profissional, pessoal, e querendo ou não, como esporte amador, requer um envolvimento e nem todo mundo está disponível. Mas a ideia, sim, é criar uma renovação para o nosso futsal, que a gurizada começa desde os 12 anos, 11, praticar e jogar campeonato, tome em gosto e assim a renovação vai ser automática, e acredito que em dois anos vai refletir no Sub-18, e em questão de cinco anos vai refletir no Força Livre. Isso aí vai melhorar a qualidade do nosso futsal e também vai garantir uma continuidade que na qual, aí alguns anos atrás, quando tivemos o auge do nosso futsal, acho que não houve essas categorias de base e acabou que ficamos anos parados sem futsal na nossa cidade, somente com o Futebol 7 e Futebol 11. Quais são as fórmulas de disputa do Sub-15 e Sub-18? No Sub-15, como são quatro equipes, vão fazer a gurizada, jogar bastante, então vão fazer turno e retorno, aí o primeiro e o segundo classificam direto para a semifinal, para a final. E no Sub-18, são duas chaves de quatro times, joga um grupo contra o outro, os três primeiros vão classificar para a segunda fase. O primeiro colocado de cada chave vai direto para a semifinal e o segundo e terceiro disputam um jogo único de quartas de final. Aí, semifinal, jogo ida e volta e final, jogo único. Alain Badra, diretor da Arena Esportes e Fundação Arena, aqui na cobertura do sorteio dos grupos do Campeonato Cidadino 2015, categoria Sub-15 e Sub-18. O Zenit é uma das equipes que vai jogar as duas categorias. Estamos com o Fábio Silva, presidente, diretor, técnico, às vezes, da equipe. Fábio, a importância para o Zenit disputar o Sub-18, que já vem competindo, mas também entrar na categoria Sub-15. Bom, primeiramente, uma satisfação falar contigo, Sidney. E é isso, acho que a gente dá continuidade ao futsal de livramento, que é o que você precisa, né? Trabalho de base para não chegar no Força Livre já com atletas preparados para fazer um bom futsal. Acho que é isso que é o importante para nós. Então, a gente está entrando no Sub-15, para nós ter um Sub-18 de base, daqui a uns anos, um Sub-18 forte, competitivo e também chegar na Força Livre, bem cotado também para disputar o título. Como é que foi montar essa equipe aí de garotos até 15 anos? Olha, eu não tive problema, porque eu já trabalhei na BB, tive outras escolinhas que eu trabalhei, então já migrei com essa gurizada para mim e eles mesmos, por vontade própria, já não, vamos jogar no Zenit, vamos para lá para o Zenit. Então, a gente já tem um grupo basicamente fechado, então para mim foi bem fácil montar esse meu grupo aí. Parabéns e sorte aí para o Zenit nas duas competições. Muito obrigado. Fábio Silva, presidente do Zenit. Diretor de Esportes do município, Leonardo Goya, também prestigiando o sorteio dos grupos do Cidadino. Leonardo, a importância para o município, a difusão do esporte e o início do Cidadino a partir de maio. É isso aí, a gente está aqui presente hoje no lançamento do Futsal 2015, com mais um apoio da Prefeitura Municipal, junto com a Lambadra, nesses dois campeonatos que vêm a fomentar mais o esporte aqui em Santão do Livramento. O campeonato ganhando uma categoria nova, ou seja, ampliando o número de participantes, envolvendo cada vez mais atletas e também familiares, já que a competição é sempre prestigiada pelas famílias. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos um parceiro do Alain Prefeitura e um parceiro do Alain nesses eventos aí. A gente já vem trabalhando junto nesses dois mandatos que a gente está à frente da Secretaria de Esporte. A gente sabe que é um evento onde, como eu estou acabando de citar, vai o pai, o filho, a mãe, então a gente tem que mais prestigiar esse tipo de evento, que faz falta para a nossa cidade, onde a gente possa, hoje em dia, sair tranquilamente com seus filhos, com sua esposa, com sua família, para um evento esportivo. E com certeza, a gente está aí de portas abertas para mais esse desafio do Alain e contando com o apoio da Prefeitura para esse grande campeonato. Obrigado, Leonardo. E com o Leonardo Goya a gente encerra essa cobertura aqui do Hotel Portal, no sorteio dos grupos do Campeonato Cidadino Sub-15 e Sub-18, que a partir do dia 1º de maio começa a bola rolar lá no ginásio do Irajá Atlético Clube. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. Everdizel retificadora de motores e bombas injetoras, agora com a balanceadora digital para virabrequim e cardã, garantia e qualidade na medida certa. Venha conhecer nossos serviços, busca e entrega sem custo adicional, na João Goulart 1550, em livramento.